1h07 da tarde e já tamo aqui ó, partindo pro almoço. É, cês achou que ia fazer alguma coisa interessante, né? Mas tamo partindo almoçar, né? Tô morrendo de fome. Ô, esse cara vai almoçar... Ele tá animado, né? Cê viu? Eu vi. E cê também tá no Outfit que eu vou falar pra cê, hein? Bom dia. Bom dia. Certo. Salve, família. Só na Buenas? Só na Buenas. Ele vai almoçar ou vai ficar ouvindo música dentro do carro? Não, eu tô cheio de fome. Cê tá com fome também? Eu também tô com fome. O Jornandinho também já tá chegando. Vai vir de Gurgel? Vai vir de Gurgel, sim. E por que que será que ele tirou a carretinha, se ele só anda com a carretinha? Não, não faço ideia. Não entendi nada agora. Por que que o Jornandinho falou que ia tirar a carretinha do Gurgel, ele gosta de andar com a carretinha? Ô, meu amigo, cê tá bom? Ô, meu amigo Gringo, como você está? Tô bem. Eu tô de bem com a vida, tá ouvindo um Fala Manso. Eu vi. Bom, hein? Em vez de almoçar, tô morrendo de fome, cê ouvindo música dentro do carro. Fala Manso, é gostoso. Cê vai pagar o almoço hoje? Não, é o Tigrin, né? Não, de vez que o Tigrin vai pagar. Ele patrocinou, né? E hoje? É, hoje eu tô... Não tem esse levador assim, né, ué? Amei, tomara que sim. Tomara que sim. Bom, rapaziada, o molecada aqui me chamou pra almoçar. Já bateu um ranguinho aqui. Bom dia. No restaurante. Tava acostumado a comer comidinha do Edu. Por incrível que pareça, o Edu cozinhava pra mim nos Estados Unidos e ele tava... Ó, tá cozinheiro agora. Ele tava comendo comidinha da mamãe, mas hoje eu vim comendo no restaurantinho, porque, rapaz, comida brasileira não tem como, né? Dá saudade. Comida brasileira dá muita saudade, cê é louco. Ó, o último chegou aí, ó, que fartava pra almoçar. Tamo aí. Já pediu almoço ali dentro? Ô, já. Você pegou tilapinha também? Que você pegou? Peguei, peguei igual de vocês, hein, mano. Ah, tá bom. Tá grato, né? Mais feijão, né? Aí o homem veio de Gurgel. O Gurgel, o Zão Parado ali atrás da churrasqueira. Quem tá trabalhando na roça agora é ele. Eu tô vendo, tá precisando de uma lavagem. Ah, vai lavar só mês que vem. Ó, só mês que vem. Mas deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu perguntar um negócio pra ele. Não ficar ali no sol ali, não estraga a fibra, não? Não, mano. Eu tô brincando, não sei que você ia ficar bravo. Não, pera que eu não fico bravo. Mas isso é meio perigoso a churrasqueira a gente vai pegando fogo ali, tá ligado? Mas derretei a fibra, né, mano? Aí, aí, embaçado. Ah, zoeira. É, rapaziada. Vamos de almoço sim brasileiro. Costelinha. Arroz. Isca de tilápia. Feijãozinho. Um ovinho, né? Um pouquinho de proteína. E a costelinha? Costelinha, falei? Costelinha? Brabo. A costelinha tem que reforçar. É bom, hein? É, é bom, hein? Nossa. Então vamos almoçar, hein? Almoço sim daquele jeito. Almoço sim brasileiro. Boaziada, depois de almoçar, Perobinha só dá problema. Traz problema pros outros. Conta a história aí, ó, meu amigo. Ah, eu perdi a chave da Matius, né? Agora, né, vai ter que... A revoada foi intensa. Perobinha foi pra uma festa esses dias aí, levou o carro, ficou tão doido que esqueceu a chave não sei aonde e perdeu a chave do carro. Agora ele vai ter que trocar todo o miolo de chave. Pra quem não sabe, na hora que você dá a ignição, tem um miolinho ali que é o que faz da partida. E esse miolo é específico pra chave que você tem. Igual aqui no carro do Biso, ó. Esse aqui é o miolo. Se ele perder esse aqui, ele tem que trocar tudo. E é isso que você vai ter que fazer, né? É, mas eu não perdi o miolo, não. Desconheça esse... Ah, ele. Ah, ele. Ah, ele, meu pai. Não, a chave, mano. Mas o pior é que eu... Tá ligado, né? Vai trocar lá a ignição lá, vai achar. Espera, eu vou dar com o miolo pra você conversar. Vai trocar a ignição lá, vai achar. A chave antiga vai ser achada, você vai ver. Mas tá bom, vou pensar. Então, a logística é o seguinte, né? Eu decidi acompanhar esses caras. A gente vai ter que ir do lado da cidade pra pegar a chave com o menino. Pra poder abrir a chacra e depois ir lá na chacra. E a chacra é do outro lado. Olha que beleza. Só confusão. E eu queria dar um negócio pra vocês experimentarem. Eu sei que ficou meio estranho essa frase aí. Vamos lá, ele. Tá muito estranho. É difícil, mano. Mas eu passei ali em casa, com o Biso. E eu trouxe esse ketchup lá da gringa, que é o ketchup do Ataburger. Vocês gostam de pimenta sem mancada? Gosto. Então, esse daqui é um ketchup, mano. Eu provei esse ketchup e pra mim, ele é o melhor ketchup que eu já provei na minha vida. Você não acha que é no Brasil? Não acho. Ele é de uma franquia. Ele é tipo, você sabe Five Guys? Esse daqui é uma franquia do Texas, que se chama Whataburger. E esse daqui é um ketchup apimentado. E aí eu vou fazer o seguinte, já compro umas batatinhas, nuggets, aí vocês experimentam. E falam o que vocês acham. Deixa eu dar uma verificada ali. Não, não. Tá trancado. Não, mas eu não vou abrir. Só pra me olhar aqui o nome e tudo. Whataburger. Ó, massa, né? Parece aquilo que a gente usa aqui no Brasil, né? O formato, assim. E aqui, lá, você aperta. Fala inglês isso aí. Fala mesmo? Esse aqui fala. Whataburger. Seguinte, rapaziada. Passamos aqui no famoso, né? Não tinha como. É o lugarzinho mais rápido pra gente poder testar esse ketchup. Ó, comprei o básico, né? Cheeseburger, batata, nuggets e mais cheeseburger. Nossa, você fez a boa. Vocês vão esperar tanto por esse dia. Obrigado, meu Deus. Você desengordando os amigos, né? Lógico, né, amigo? Então, ó. Trouxe seus dólares. Seguinte, rapaziada. Esse daqui é o ketchup normal. Original também. Original do Mac. Então, faz o seguinte. Pode pegar a batata e prova. Eu quero que vocês prove pra ver se é bom ou não o ketchup. O ano do Mac é bom, né? O Mac é bom, né? Gostoso. É, um padrão normal, já que não é acostumado. Daqui do Brasil. Esse aí que eu tô... Mas, ok. Provaram? Bom. Então, agora eu vou colocar aqui o ketchup do Ataburger. Lembrando que ele é o ketchup spice. Eu também podia ter comprado o original, mas é que eu gostei muito do spice. Eu gostei. Então, além de trazer pra eles experimentarem, eu trouxe pra deixar em casa. Pra quando, sei lá, tiver alguma coisa pra comer lá, eu jogar ketchupzinho. Porque é deles. Você trouxe um só? Só um. Ah. De certeza que eu vou gostar, mano. Eu amo pimenta. Eu também gosto. Eu amo pimenta. O ketchup tá lacrado. Tô abrindo agora pra vocês verem que eu não suei. Amei, né? Nossa. Nossa, vai ser gostoso, mano. Vai ser bonito. Vamos, vamos provar. Então, eu vou até deixar separado pra não misturar. Esse aqui é do McDonald's. E agora eu vou colocar o do Ataburger aqui. Agora é a hora. Vai que vai. Pode experimentar. Mano. Nossa, ele é muito bom, mano. É mais consistente, mano. Curtiu? É melhor que os normal pimenta. Nossa, é melhor. E pra você ter noção. Ele tem a mesma textura do do Mac, só que tem a pimentadinha. E não é forte, não. Não, não é forte. Não, é gostoso. Sabe o que é o negócio dele? Lá, quando você vai no Ataburger, por exemplo, aqui no Mac, você compra molho ranch, tá ligado? Lá não, você compra o ketchup. Entendi. Então, tipo assim, o ketchup deles é diferenciado. Nossa, ó, vou até pegar uma aqui. O meu ketchup aqui. Bom, hein, velho? É diferenciado, mano. E o Nugget, pode atacar? Vai que vai. Pode, eu acho que quando eu aproximo, melhor. Esse você vai sortear pra gente? Não, não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Vamos ver. Vamos ver. Não, esse ketchup aí é diferenciado. É monstro demais. Mano, ele é um ketchup como os outros, só que ele é um pouco mais apimentado. Só que ele não é apimentado. Até o normal, você vê que ele é diferente. Sim. Eu devia ter trazido o normal também, mas eu trouxe o Spice porque eu gostei do Spice. Vamos ver, bom. Nossa, muito top mesmo. Que nó. Eu vou até pegar um negativo. Sabe com o que eu fiquei imaginando? O que? Um pizza de estrogonofe. Nossa, eu tô viciado em pizza de estrogonofe de cara. Pô, eu não entendi nada, pizza de estrogonofe. Mas é bom. É boa? É, que a Londrina tem, né? Nossa, é bomba caralho. Nossa, é louco. É bomba caralho. Notinha pro ketchup. Dez, dez. Dez. Bravo mesmo? Fala, mano. Eu vou ver se... Ele dá mais vontade de você comer porque é apimentadinho, mano. Sabe o que eu quero fazer a experiência agora? Hum. Tem o outro molho que é do chicken filet, que inclusive eu quero ver se o Luquinha me empresta pra deixar eles experimentar, porque eu não trouxe pra mim. É, eu entreguei só pro Luquinha. Você trouxe um monte de molho, então? Então, o Edu pediu pra me trazer uns molhos pra ele. Mas ele foi câmera e molho. Câmera e molho. Então, daí eu vou ver se o Luquinha me empresta pra poder passar pra ele. Mas sabe o que eu quero fazer? Você falou de estrogonofe? Eu quero fazer o estrogonofe com esse ketchup e com o molho do chicken filet. Nossa, você vai chamar eu? Eu chamo. Eu pago o champignon pra te ajudar. Quer batata ou é? Eu pago arroz. Então, eu tô querendo fazer essa experiência. Você pode falar do meu parceiro aqui? O que, o parnalzinho? Rola, Rola, homem. Não, pode não, só. Pega aí. Ele não vai pegar, né? Ô, parceiro, ô, parceiro. Recusou. Não, não. Não, não. Derrubou, mano. Ah, mentira. Você filmou, né? Não filmei, não gravei. Ah, mano. Fai na usa. Ele derrubou, você é o tanto velhinho que eu matava. Eu ia falar, não, mas acabou que é tipo... Nossa, muito bom. Basta tecidinha? Já vou ficar com ciúme que vai acabar com o meu molho. É, acho que não ia voltar, não. Tadinho, ficou perdido. Perdeu. Nossa, muito bom mesmo esse molho aí. Vai que vai. Ai, rapaziada. Estamos aqui numa discussão. O que acontece? A gente chegou aqui num lugar onde o Perobinha esqueceu o carro. Esqueceu o carro entre aspas, né? Ele perdeu a chave e vai ter que trocar outras paradas do carro pra poder funcionar. É uma chácara, tá ligado? Ó, mó bonito aqui, velho. Bagulho gigante. Tem uma piscina aqui atrás, depois eu vou lá mostrar. Ele tem todo esse espaço. Tem a parte aqui que tem um salão. Aí deve ter aqui uma parte onde tem uns quartos e tal, uns banheiros. Mano, bem louco o lugar. E aqui tá a Saverinha do Peroba, que ele cometeu um erro, que ele esqueceu o alarme dele. Não sei aonde essa criatura esqueceu o alarme e agora não dá nem pra abrir o carro. Mesmo sem a chave, não dá pra ligar. Me fala, quem que deixa a chave do carro separado do alarme do carro? Eu não sei. Aí o cara me perde os dois. Perdeu a chave num lugar e o alarme no outro. Verdade. Como que você conseguiu essa proeza de deixar o alarme num lugar, a chave em outro e perdeu os dois? Ah, fazendo um monte de coisa, né? Esperando um, esperando o outro. E vai de um lado e vai do outro. Esse aqui ele já falou o que foi, ó. Não, mas o alarme eu esqueci hoje. Não, a chave. Ah, a chave, sei lá. Por aí ficou. E sabe o que eu tô falando? Sabe o que eu tô pensando aqui? Você não tá na carroceria, não, Perola? Não tá na carroceria, não? Nossa, se tiver aí, velho, você é... Nossa. Você não... Você olhou aí, tio? Eu tô pra te falar isso aí. Mano, se tiver aí, nós veio aqui à toa. Não, à toa não. Eu já tinha que vir buscar meu carro. À toa eu vim ontem, se tiver aqui dentro. Não, se tiver aqui, ótimo. Vai, vai, vai. Vai ter que tirar tudo mesmo. Vai, tira. Nossa, não importa. Só se tem... A gente tem que pensar como que ele tava, né? A situação não tava muito legal. A situação do Peroni. Olha a camiseta, você vai achando. Não, isso aí é pano verde, deixa de limpar. Ah, pra limpar. Ele tem que parar de arrumar essas confusões. Agora a gente tem que levar o carro embora. Não tem alarme, não tem chave. Mas vai dar certo. Não, tudo vai dar certo no final, mas... Não entenda a cabeça dos meus amigos, velho. Só dá trabalho. Mas aqui, ó, como prometido, mostrar um pouquinho aqui, ó, do lugar que a gente tá. Mano, pode falar, ó, lugarzão bonitaço, velho. Tem a piscininha aqui, que é da hora. Tem toda uma parte de pedra ali, mó bonito. Tem uma partezinha aqui, tipo um deckzinho, tá ligado? E bastante espaço. Pega o tamanho da chacra. Da hora, hein? A piscininha só tá com um problema aqui, que faz um tempo que ninguém vem limpar. E tá precisando um pouquinho de água. De resto, tá ok. Mas top, mano. Curti. Da hora a chacra, hein? Inclusive, era pra mim ter vindo do rolê aqui com eles, mas eu acabei não vindo porque estava gravando vídeo pra vocês. Olha só que exemplo de pessoa. Ai, agora vamos ver o que a gente vai fazer, né? Espero que tenha solução. Espero que dê tudo certo. O cara guardou o hamburguinho pra agora, ele tá tuchando no molho. Não morre, se for no lanche, fica melhor ainda. Não, faltou mais experimentar no lanche. Falta experimentar. Você tá morrendo de fome, cara. Solucionou o negócio do carro lá? Deu tudo certo, graças a Deus. Molho muito bom. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, onde eu levei o ketchup pros meninos lá. Lembrando que tá rolando aí a nossa ação do iPhone 14 Pro Max ou 8K no Pix. Você decide. Lembrando, com 20 centavos você não faz nada. E com 20 centavos você pode sair com o iPhoneão novo ou com o dinheiro no bolso. Você que escolhe. O link tá aqui na descrição. É os últimos 20%. Tá acabando. Não vai ter mais. Não adianta chorar. Então, corre lá, participa. Porque senão você vai ficar de fora. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se você gostou já sabe. Aquele abraço. Valeu, falou. Tchau. Tchau.